Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Você sabe como ele funciona? O que fazer para ter direito aos benefícios desse sistema? A gente responde no programa. Contamos com a sua pergunta. Envie para o nosso e-mail programasnbr.ebc.com.br ou para o nosso WhatsApp 619-9645-7037. É isso aí, não deixe de participar. E aí